O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar A Mercedes e o Petrúcio compraram essa casa, teve uma escavação, enfim, de fazer uma obra, porque o imóvel era muito antigo, e foi achando artefatos e ossos e ossos. E aí descobriu-se que era um cemitério de pretos novos, por isso que chamam de pretos novos, que eram recém-chegados, ou eles morriam na embarcação, ou chegavam aqui fragilizados pelo tráfego, pela condição que eles chegavam aqui no Brasil, no Porto. E a Unesco reconheceu esse espaço como espaço de referência dessa história que está sendo contada. E eu chamo desse museu vivo porque ela está sempre se recontando, ela está sempre se aprimorando, trazendo coisas novas, ela não fica estagnada.